Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje o papo aqui é Canadá. Não, você não está no canal errado. Eu decidi trazer esse assunto aqui para o canal porque, ao meu ver, muita gente que quer morar nos Estados Unidos ou fazer intercâmbio ou imigrar, ou enfim, para os Estados Unidos, quando vê que ou às vezes o programa de intercâmbio é muito caro, ou às vezes não acha que se encaixa em alguma forma imigratória aqui para os Estados Unidos, ou acha que o sistema é muito complicado, blá blá blá, a pessoa acaba pensando e o Canadá, né? Afinal, os dois países estão na América do Norte, os dois falam inglês, os dois usam dólar, dólares diferentes, tá? Se você não sabe, o dólar canadense e o dólar americano não são os mesmos e, inclusive, tem valores diferentes como moeda, mas enfim. Chamam o dinheiro deles com um nome parecido, os dois países têm alto poder de compra, têm neve de vez em quando, segurança maravilhosa, então, se você nunca morou em um desses países ou se você nunca parou para pesquisar sobre eles, você vai pensar que os dois países são iguais, certo? Errado! Apesar de eu entender o porquê de acharem que os dois países são parecidos, né? Eles são muito diferentes. Então, o vídeo de hoje é exatamente para comparar esses dois países, mostrar as diferenças e comentar um pouco sobre o sistema imigratório do Canadá. Eu não vou falar do sistema imigratório aqui nos Estados Unidos, porque eu já fiz vídeo sobre como conseguir um green card e sobre como morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar os dois vídeos aqui no card para você assistir. Lembrando que eu não sou consultora de imigração canadense, eu nem moro no Canadá. O intuito desse vídeo, realmente, é fazer essa comparação entre os dois países e comentar um pouco sobre o processo de imigração canadense, um pouco da minha opinião sobre essas diferenças entre os dois países e por aí vai. Mas se você quer saber mais ou saber como que você imigra, processos, etc., ou confere os links que eu vou deixar aqui no box de informação ou consulta um consultor de imigração canadense. Essa comparação inicial entre os dois países é baseada no artigo que eu achei no site Investopedia, e eu vou deixar também o link do artigo aqui embaixo no box de informação. Os dois países têm uma economia muito boa, mas o Canadá cobra um pouco mais de imposto que os Estados Unidos. Esse artigo que eu achei compara os 28% de impostos pagos no Canadá com os 18% pagos aqui nos Estados Unidos, tornando assim o salário líquido no Canadá um pouco menor. Porém, o custo de vida no Canadá acaba sendo um pouco menor. O artigo em específico, ele compara Toronto com Nova York. Toronto é como se fosse a Nova York do Canadá, da mesma forma que São Paulo é Nova York do Brasil. Tipo, cidades grandes, enfim, vocês entenderam. Até pra filme mesmo, quando eles querem mostrar que uma história se passa em Nova York, muitas vezes eles filmam em Toronto porque a arquitetura é parecida e filmar no Canadá é um pouco mais barato do que filmar aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, no site eles colocam como um aluguel de um quarto, um apartamento de um quarto no Canadá, em Toronto, sendo como R$1.500 por mês. E em Nova York, R$3.100. Lembrando que Nova York é caríssimo pra morar, tá? Até em comparação com outros lugares aqui nos Estados Unidos, Nova York é assim, estupidamente caro. Então não se baseie, não baseie o custo de vida nos Estados Unidos por Nova York, tá? É, realmente eu acho que é fora da caixinha Nova York. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre custo de vida nos Estados Unidos que eu fiz baseado aqui no estado de Washington, né, onde fica Seattle, enfim. Então pra vocês terem uma noção. Eles também comparam o preço do ônibus com a passagem do ônibus sendo R$2,42 em Toronto e R$2,75 em Nova York. A próxima diferença, eu acho que vai ter muita relação com o imposto também, que é o sistema de saúde. Sim, Canadá te cobra mais impostos? Cobra. Mas eles têm um sistema público de saúde. Então a pessoa, querendo ou não, vai economizar em plano de saúde. Então, tá, o seu salário líquido no Canadá vai ser menor, mas nos Estados Unidos vai ser maior e você vai ter que pagar o plano de saúde. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? No final das contas, essa questão do imposto que eu mencionei primeiro, pra mim, fica meio que elas por elas. Mas vamos falar de saúde. Eles têm, sim, um sistema de saúde público. Eu fiz, inclusive, uma live com a Priscila Sanches, que ela mora no Canadá, e ela tava explicando pra mim como que funciona. A live tá lá no IGTV do meu Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram aqui no box de informação. Então, se vocês vêm interesses em saber como funciona o sistema de saúde canadense, vai lá assistir o vídeo no meu Instagram. Inclusive, me segue lá também pra fortalecer a minha amizade, porque lá eu tô todo dia, com tudo sempre diário. Enfim, voltando pro vídeo. O sistema de saúde aqui nos Estados Unidos é bizarro, sabe? A gente gasta muito, mesmo com o plano de saúde. Esse artigo, inclusive, diz que o canadense, ele pode gastar até 7 mil dólares por ano com saúde, enquanto os americanos gastam 10 mil. Quero ressaltar aqui que 10 mil é a média com plano de saúde aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Não ficou muito claro se o site disse isso no Canadá, enfim, tendo plano básico, tendo plano avançado, enfim. Não ficou muito claro. Mas como eu sei que o Canadá tem sistema de saúde público pra quem mora lá, pra estudante, enfim. Então, eu acredito que isso seja com um plano básico. Mas mesmo assim, a gente aqui com um plano bom, eu, ano passado, passei por muitas coisas de saúde, o meu total por ano gasto foi 6 mil dólares, tendo um plano de saúde que eu já pago uns 300 e pouco por mês pra mim. Mas ainda nesse âmbito de saúde, mas sem ser plano de saúde em si, uma coisa que eles mencionam no artigo também é licença maternidade, paternidade. A lei do Canadá, pelo que eu li, ela prevê uma licença remunerada, e benefícios que vão variar, mas que vão gerar em torno de uns 500 dólares por semana. Lembrando que o Canadá, ele funciona por província, tá? Aqui nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos funcionam por estado, mas tem a lei federal e tal. E aqui nos Estados Unidos, como eu mencionei no vídeo sobre direitos trabalhistas americanos, a gente até tem uma licença maternidade prevista na lei federal, mas essa licença prevista é 12 semanas sem remuneração. Essa questão de você remunerar a licença maternidade aqui vai variar muito de empresa pra empresa, e eu particularmente, pelo que eu vi, grande parte das empresas, elas tendem sim a remunerar em considero a licença maternidade. Porém, a lei, né, o que eles são obrigados a fazer é licença não remunerada. Gente, se o ângulo mudou, a iluminação mudou, o cabelo mudou, eu tive que pausar porque a bateria acabou. Mas vamos voltar ao assunto. Mas como eu estava falando, as empresas aqui, no geral, elas tendem sim a remunerar, né, tendem a estar no contrato essa questão de benefícios e tal, mas na lei, no preto e no branco aqui nos Estados Unidos, é não remunerado, enquanto no Canadá a lei preconiza que a licença é sim remunerada. Então essa questão de saúde é bem diferente no Canadá do que nos Estados Unidos. E ela me faz sim achar que a questão dos impostos, no final das contas, fica aí elas por elas. Faculdade é outro ponto que esse artigo menciona como sendo diferente. O artigo, ele menciona que por ano, uma faculdade pública nos Estados Unidos para americanos é 8 mil e 20 mil no privado. E que no Canadá, um college público é 5 mil por ano. Eu não sei dizer em relação ao Canadá, porque eu nunca estudei lá, mas eu não concordo muito com esses valores aqui, não. Para um americano, para um residente aqui nos Estados Unidos, um college que é mais barato, ele pode ficar aí em torno de 4 mil. E uma faculdade, uma universidade que é mais cara, aí vai variar, mas vai aí de uns 13 mil por ano até o céu limite, dependendo de onde você estude. E para estudantes internacionais, os valores também estão errados, porque é um pouco mais caro que isso. Mas essa questão de faculdade, mesmo eu não concordando com os valores que o artigo mencionou, até porque eu não reparei quando que o artigo foi escrito, mesmo assim, faculdade aqui nos Estados Unidos é um pouco mais cara que no Canadá também. No quesito universidade, né? As universidades canadenses são mais baratas que as americanas, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem a questão do college, que acaba sendo um pouco mais barato. Então acaba que equivale legal aí com o quanto que é no Canadá. Mas existe aí essa diferença. Porém, vale ressaltar que estudante internacional no Canadá também paga bem mais caro, tá, gente? Então os valores que eu mencionei aqui são para quem é residente, enfim, mas estudante internacional paga caro nos dois países. Uma coisa que difere muito dos dois países é o clima. O Canadá, ele sofre muito com a questão do frio e etc. Vancouver tem um clima muito parecido com Seattle, por exemplo, né? Mas tem que pensar que Vancouver vai estar na linha dos lugares mais quentes do Canadá, enquanto Seattle está na linha dos lugares mais frios dos Estados Unidos. Então essa questão de clima tem que levar muito em consideração, porque é bem diferente dos Estados Unidos. E se você é uma pessoa que não suporta frio de forma nenhuma, e que não há qualidade de vida que justifique você passar frio, então o Canadá, eu acho que não vai ser o lugar para você, sendo muito sincera contigo. Diferente dos Estados Unidos, o Canadá, ele tem dois idiomas oficiais, que é o inglês e o francês. Devo dizer que até onde eu sei, essa questão do francês só é realmente algo oficial e muito usado em Quebec, né? Eu acho que o resto do país é inglês por si só, mas o Canadá tem o Quebec, né? Que é uma província que até onde eu sei é considerada a França do Canadá, porque lá eles falam, sim, tanto o inglês como o francês como língua oficial, e os Estados Unidos não. Os Estados Unidos todos têm o inglês como língua oficial. Agora, falando de imigração em si, nessa questão de tudo que eu pesquisei já sobre os Estados Unidos e sobre o Canadá, no meu leigo entendimento e no meu leigo ponto de vista, eu acho que o Canadá, ele tem uma postura mais aberta e clara em relação à imigração. Não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil imigrar para o Canadá ou imigrar para os Estados Unidos, não estou entrando nessa questão ainda. Mas em questão de fornecer informações e tornar compreensível o sistema imigratório, eu acho que o Canadá faz um trabalho muito melhor em relação a isso. Eu fui fazer um vídeo sobre Caregiver no Canadá, que é um visto de trabalho, em barra, tipo, de imigração, acho que dá para falar assim, e todas as regras, processos, passo a passo, coisas que eles pediam, requisitos, blá blá blá, tudo, tudo, tudo estava minuciosamente explicado, abertamente, fácil de encontrar no site da imigração canadense. Eu achava, inclusive, que ia ser super difícil fazer o vídeo, o roteiro do vídeo, foi super simples. Para os Estados Unidos, eles têm as informações no site? Têm. Mas tu tem que caçar melhor, tu tem que... Eu não sei. Ambos os sites estavam em inglês, então não culpem o meu inglês, o meu inglês modéstia à parte é muito bom, mas é realmente uma situação que você lê aqui e tá, entendi. Mas e tal coisa? Você tem que pesquisar essa tal coisa. Então, assim, você acha a informação? Acha. Mas eu acho que o Canadá, tanto em questão dos sites terem informação mais clara, como o Canadá mesmo ser um pouco mais aberto com essa questão da imigração, ter, do meu leigo ver, mais opções, talvez, ou opções mais acessíveis, mais abertas ali pra você, mais disponíveis ali pra você, eu acho que o Canadá, nesse ponto, ele ganha. Eu também sinto que a imigração dos Estados Unidos, ela gira muito em torno de um americano te trazer. Se você casa, o seu marido é seu sponsor, se você arruma um emprego, a empresa americana tá te trazendo, se você entra como habilidades especiais, enfim, que o país está precisando, é o país que está precisando. Então, você tá sempre dependendo de alguém, até pra aplicar. Com exceção lá do... Eu sei que tem um visto que você aplica, porque o país precisa, enfim. Mas até os próprios advogados americanos dizem que não sabem até quando esse visto vai valer, porque não sabem até quando os Estados Unidos vão precisar. Então, assim, o grosso da imigração americana parece ser muito baseado em alguém te trazendo. E a do Canadá, não tô me iludindo, achando que o Canadá recebe todo mundo que quer ver. Eu sei que tem muito do que o país precisa, do que... Enfim, eu sei que também tem todo esse lado. Não tô dizendo que o Canadá tá querendo todo mundo vá a passeio e fique pra sempre, porque eles são bonzinhos, não. Nenhum país funciona dessa forma. Mas eu acho, sim, que... As opções imigratórias no Canadá são um pouco maiores, e que eles são, sim, mais abertos a trazer imigrantes de várias formas. Tem o Caregiver, tem o Express Entry, tem o outro lá que é um trabalho, enfim, tem mais opções. Eu lembro que teve um vídeo que eu assistia há muitos anos atrás dos irmãos Présia. Eu acho que é esse o sobrenome deles. Eles fazem vídeo sobre o Canadá, enfim. São bem ativos no YouTube. Eu acho que eles já têm até assessoria de imigração. Não sei. E eu lembro que eles mencionavam, era o quê? 65, 85 formas de imigrar pro Canadá. Eles tinham um vídeo super bem explicado, detalhado e tal. Porque acredito que hoje esse vídeo em questão que eu assisti esteja desatualizado. Mas, enfim, eles mencionavam um zilhão de formas de imigrar pro Canadá. E eu sei que os Estados Unidos têm vários vistos, mas quando tu realmente tenta agrupar esses vistos em opções, basicamente vai ser oferta de emprego, ou habilidades, ou investimento, ou então, caso você tenha um cônjuge que seja americano. Eu, pelo menos, tenho essa impressão leiga. Não sou advogada, de novo. Eu acho, sim, que o Canadá tem uma política de imigração mais aberta, mais acessível. Enquanto os Estados Unidos têm, sim, uma imigração mais restrita, com menos opções. É diferente. Eu sinto essa diferença sendo leiga, mas, de novo, vai que dois advogados sentam juntos e falam não, Verônica, é a mesma coisa, é tão difícil quanto. Essa impressão que você tem é uma ilusão, né? Vai que. Se você é advogado americano ou canadense e quiser dar a sua opinião, aqui os comentários pra você. Pode deixar aí, que eu adoro ler. Mencionando algumas formas que você pode migrar pro Canadá, eu fiz algumas pesquisas, então, tentei agrupar as formas mais comuns e as mais diferentes, na verdade, em relação aos Estados Unidos. Eles têm o sistema de pontos, que é o super conhecido, que é o Express Entry. Você vai, você se frente de formulário, vai juntando ponto pelo, sei lá, você tem um diploma, você fala um idioma, o TOEFL é tal, tal pontuação, você é casado, enfim. Você vai juntando os pontos lá, até onde você tem uma nota de corte, enfim. Esse é o método dos pontos, que eu diria que se assemelha um pouco a alguns bichos americanos por essa questão de o quão qualificado você é. Inclusive, hoje, em 2020, existem rumores que o Trump quer que a imigração americana seja baseada em mérito, né? Provavelmente vai ser parecida caso isso vingue com esse Express Entry do Canadá. Mas, enfim. Uma outra forma de imigrar para o Canadá, que é, na verdade, uma diferença que eu acho super legal no Canadá, que a gente não tem aqui nos Estados Unidos, é o fato de que você pode imigrar sendo estudante. Aspas por quê? Porque não é só estudar um mês e você vai imigrar, né? Mas, até onde eu sei, você pode estudar ou trabalhar, e aí, depois de alguns anos estudando ou trabalhando, você pode ser elegível para a residência permanente. É diferente nos Estados Unidos, que você trabalhar aqui, sei lá, 10 anos porque uma empresa te contratou e depois a empresa te demite, os 10 anos que você passou aqui não te garantem muita coisa. Caso esses 10 anos tenham sido, claro, com visto de trabalho, por exemplo. E você estudar aqui 10 anos também não te garante nada. Então, assim, existe essa diferença. O que, para mim, faz o sistema de imigração do Canadá parecer muito mais acessível do que o americano, por também ter essa opção. Ah, se você trabalhar ou se você estudar, você pode virar uma residência permanente. E aqui nos Estados Unidos, não. Uma outra diferença do sistema de imigração canadense para o americano, que acaba dando mais opções às pessoas, é que eles têm programas de imigração provinciais. Então, você tem os programas federais, mas também tem os programas, sei lá, de Quebec ou de cada província. E aqui nos Estados Unidos, não. A gente tem as opções de imigração para os Estados Unidos e não para um Estado específico. Mas que eu saiba, se você imigra para um programa provincial, você não pode simplesmente morar em outra província. você está imigrando para aquela província específica. E por aí vai. Eu só queria mencionar esses três mais conhecidos barra mais diferentes em relação aos Estados Unidos, mas tem muitas outras formas. Eu vou deixar os links do governo canadense aqui no bloco de informação para você. E, como eu disse, eles são bem claros, eles explicam real o processo de cada tipo de imigração, enfim. Então, os links aqui, vamos lá conferir. Mas, em resumo, sim, o Canadá tem muitas coisas que, ao meu ver, na minha opinião, são um pouco melhores que aqui nos Estados Unidos e eu ressalto muito a questão da saúde pública, de ter um sistema de saúde público. Então, para mim, isso é o benefício do Canadá. Claro que o fato da imigração também ser um pouco mais aberta, flexível, um pouco mais acessível do que a americana também é muito bom, né? Porque, afinal, a gente está conversando aqui com brasileiros que querem sair do Brasil. A questão de custo de vida, vou ser sincera, eu acho que é a mesma coisa. Eu sei que o artigo que eu mencionei, ele compara Toronto com Nova York, mas nem todo mundo mora em Nova York. E eu tenho certeza que vai ter muitos lugares aqui nos Estados Unidos que o custo de vida vai ser mais barato do que Toronto, entendeu? Então, essa questão de custo de vida, eu acho muito, muito mais do mesmo. Eu acho, assim, que nessa questão de custo de vida, eles são iguais, com exceção, claro, de plano de saúde, mas falando, assim, de dia a dia, compras, aluguel, blá, 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 eu acho que é a mesma coisa, vai variar muito de onde você mora, estilo de vida que você tem, sim, um poder de compra muito bom. Então, eu não usaria o custo de vida como um fator determinante para você decidir qual país você vai. O custo de vida é determinante para você decidir qual cidade você vai. Mas, decidir o país em si, eu, pra mim, o custo de vida é quase a mesma coisa. Porém, tem muito mais coisa, na hora de você escolher um país do que só questão migratória e tal. Acho que tem muito também questão de objetivo de vida. Tipo, eu tinha muito objetivo de querer estudar teatro, então, pra mim, os Estados Unidos eram um país um pouco mais referência nisso, então, pra mim, fez mais sentido vir pra cá estudar. Acabou que eu casei e fiquei, sim, mas a ideia inicial, né, que era o teatro e estudar, então, seria um pouco melhor aqui, pra mim, do que o Canadá. Mas, eu entendo, por exemplo, que se você, sei lá, quer trabalhar na Ubisoft, e até onde eu sei, a Ubisoft fica no Canadá. Então, assim, o Canadá faz mais sentido pra você. Mas, se você, sei lá, quer trabalhar numa empresa que fica aqui nos Estados Unidos, sei lá, quer trabalhar na corporate, né, na parte empresarial da Disney. Pô, a Disney tá aqui, não tá no Canadá. Então, assim, tem toda essa questão também de você ver quais são seus objetivos de vida. Se o seu objetivo de vida for só sair do Brasil, ponto, talvez o Canadá funcione melhor pra você que os Estados Unidos. Mas, enfim, esse vídeo foi mais pra apresentar as diferenças aqui entre os dois países. Eu sempre recomendo que você siga pessoas que morem nesses dois países e em cidades que te interessem pra você ver como que eles vivem, enfim, opiniões, enfim. E, claro, consulte um advogado de imigração americano e um consultor de imigração canadense pra você ver aí quais são as suas reais opções pra cada país. E daí você consegue fazer aí uma decisão um pouco mais embasada. Esse vídeo era mais introdutório porque, não, eles não são países iguais. Estados Unidos e Canadá são países diferentes. muito próximozinho, sim, claro, mas muito diferentes entre si. Então, essa é a intenção do vídeo e mostrar pra vocês aí a diferença entre os dois países. Agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos sobre os Estados Unidos que vão vir por aí. A gosto, tá tendo vídeo todo dia. E me segue no Instagram porque lá também tem conteúdo todo dia, eu tenho certeza que você vai gostar. E vai ver outros vídeos do canal aqui agora. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.